Fala pessoal, hoje vou trazer aqui uma HUD de dois dedos, que na minha opinião é a melhor que eu já vi E olha que eu já pesquisei vários vídeos no YouTube ali sobre HUD de dois dedos e não achei nenhuma tão boa quanto essa, é claro, na minha opinião Vamos começar aqui logo com o botão de agachar, que eu gosto de deixar eleito no canto, porque daí dá pra dar drop shot de tranquilamento Botão de movimentação aqui, eu gosto de deixar em 162, isso é um bom número E o botão de mira, que é o diferencial, acho que dessa HUD aqui, que eu coloco do lado esquerdo Eu gosto de deixar eleito ali pra poder cancelar o estilo de sniper ou bazooka também E é bom pra tu ficar mirado quando tu quer O botão de drip fire eu gosto de deixar aqui em cima, no lado direito O botão normal de tiro, aqui também, no lado direito O botão de salto e o botão de agachar eu deixo assim junto Mas aqui eu consigo vocês a tocar na posição deles, colocar o de agachar, ou de pular no lugar de eu de quitar o de agachar e vice-versa Pois daí fica mais perto dali onde tu movimenta a tela, que é mais fácil pra tu pular Já que consequentemente usa mais o botão de pular, que é agachar né O botão de reload eu gosto de deixar aqui, fica ali também junto, bem perto do movimento O botão de mili pra perto, eu não curto usar muito ele, então eu gosto de deixar ele aqui Mas você também pode fazer o seguinte, pode aumentar no tamanho máximo e deixar ele ali Que daí tu vai acabar, sem querer, usando a faca ou machada que tiver usando quando tiver perto do cara tentando atirar E o resto, o HUD é padrão, na minha opinião Máprota em cima normal, porta ação, é só isso mesmo Agora vamos pra uma gameplay pra vocês verem como é que é essa HUD na prática Eu vou mostrar ela usando uma 12, Sniper Vamos lá Bom, vamos começar aqui A questão da mira que eu falei, tu pode mirar e movimentar a tela sem precisar ficar segurando o botão de tiro Aí tu pode dar vários tiros com sequência Ou também se tu quiser mirar e não quiser atirar, cancelar o tiro é mais fácil Já que o botão de ripfire fica aí do mesmo lado, então se torna difícil de cancelar o tiro Eu, eu sei que esse mapa é muito bom pra Sniper, mas eu não curto muito ele Eu, eu sei que esse mapa é muito bom pra Sniper, mas eu não curto muito ele Bom, agora eu já volto aí com a gameplay de 12 Bom pessoal, eu tive um erro na gravação, então com ação de novo aqui Eu tenho que ir na play com a 12, aí eu vou sair com a Sniper Pra se quiser mirar sem atirar, né, por isso o botão desse lado Se quiser mirar mostrando aquela acessadora aqui, comente aí nos comentários, sim ou não Ask amen Diz Receivel Adulado Vê Não Eu perguntei essa rota, mas ainda não está terminado, pronta-se. Mais um intuito do vídeo é mostrar a Rude. Vocês viram que é uma boa Rude, se quiserem testar aí. Captured C. Enemy taking Bravo, lost the lead, enemy has alpha. Mais um intuito desse vídeo, como eu disse, é mostrar a Rude e não a Gameplay. Então, meu Deus, você já pode comentar mais no Assassin's Creed 2, mas tudo bem. Então, se inscreva no canal e deixe o like pra trazer cada vez mais conteúdo e melhor qualidade. Se você comentar também, mais pra frente, é um Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, como eu já disse no vídeo anterior. Então é isso, falou, se você gostou da Rude, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha, é claro, pra ajudar a gente a crescer aqui. Valeu, falou!